Dígrafos e Dífonos Dígrafos, nada mais é, nada mais será, nada mais seria do que duas letras, duas letras com um único som, um som, eu tenho um dígrafo. Alexandre, isso vale para tudo na vida? Sim, pessoal, isso vale para tudo na vida. Se tem duas letras, o único som é dígrafo e ponto final, tá? Tá? Essas duas letras, pessoal, elas podem ser duas consoantes, pode ser uma consoante, uma vogal, eu vou explicar isso direitinho um pouquinho mais à frente. Relaxa, então são duas letras com um único som, é dígrafo, também chamado de digrama, tá, pessoal? Ó, digrama, é um sinônimo aí para dígrafo. Beleza. E dífono? Dífono geralmente é o contrário. Quando eu falar de dífono, pessoal, vocês vão lembrar da letrinha chint, tá? Dífono é uma letra com dois fonemas, ou seja, uma letra com dois sons, né? Uma letra com dois sons. Por exemplo, a palavra táxi. Táxi, quanta pronúncia eu faço aqui, ó? Tá é o T, o A que é tá, né? Táxi, aqui é um KS e o I. Beleza. Então, note que eu pronunciei esse X com dois fonemas, né? Que é o KS. Isso significa que isso aqui tem cinco fonemas, né? Um do T, um do A, dois do X e um do I. Pessoal, já caiu, a gente vai ver, inclusive, a gente vai fazer questões de concursos, né? E já caiu. Isso aqui sendo um encontro com o som natal. E é, não deixa de ser. Então, apareceu lá. Qual dessas palavras tem, né? Tem uma letra que representa o encontro com o som natal. Quando isso acontece, é um X. Um X que é a letrinha. Então, tava lá, né? Tinha algumas palavras, por exemplo, taxa. Por exemplo, tóxico, tóxico também. Isso tem um som de KS, então esse X aqui é um dífono, tá? Então, dífono, ó, di, dois, fonos, sons, né? Não necessariamente, mas dois sons. Dígrafo, duas, o quê? Grafia. Tá? Então, duas letras. Tá bom? Então, só pra gente não se perder. Vamos falar agora sobre o dígrafo, que é muito bacana, né? Pessoal, nós temos os dígrafos com som natais. Nós temos os dígrafos vocálicos, né? Vamos falar sobre os dígrafos com som natais, tá? Ó, antes de mais nada, eu vou separar aqui, ó, nesse ponto. A gente vai falar sobre o dígrafo. Dígrafos com som natais são duas consoantes, né? Um único som. Beleza. Até porque, se tiver dois sons, a palavra braço, braço eu pronuncio, né? O B e o R. Bra, eu pronuncio tanto o B quanto o R. Isso aqui não é dígrafo. Isso aqui vai ser um encontro com som natal. A gente tá falando sobre dígrafo. Eu tenho um dígrafo RR. Por que eu separei até aqui, pessoal? Eu vou explicar isso direitinho. Porque daqui pra... Até aqui, ó. Opa. Até aqui embaixo, esses dígrafos separam, tá? Então, vou até botar em vermelho. Separa. Quando separa as sílabas, eles se separam. Eu vou explicar direitinho. Não se separa. São todos dígrafos, tá, pessoal? A diferença, é bom saber, né? Quando a gente for fazer uma separação silábica, quando acontece nas provas, né? Vê se tudo certinho, a gente tem que ficar atento. Então, esses dígrafos se separam. Vamos dar um exemplo aqui com RR. A palavra carro, né? Carro. Carro. Esse R, né? Ele tem som de um R só, tá? O que acontece aqui, mas como assim, Alexandre? Quando eu falo a palavra caro, o som é diferente. De fato, pessoal. Mas esse R aqui, segundo Rzinho, ele muda. Opa. Esse segundo Rzinho, ele muda o som do primeiro R. Então, ele fica carro. Mas é um único som, tá? E como separa? Carro. Não pode esquecer, pessoal. É assim que se separa. Esses dígrafos são separáveis. Tem que separar, tá? Agora, o próximo dígrafo, né? Que é o SS. A palavra assunto, por exemplo, ó. Eu tenho aqui dois S. Esse dois S tem apenas um som de um S só, né, pessoal? Exceto que o S pode assumir o som de Z, né? Por exemplo, asa, né? Asa de asa delta, por exemplo. Asa de qualquer coisa. Então, asa. Esse tem um som de Z, tá? Esse S aqui significa que essa é uma palavra que flui melhor. Assunto, né? É uma palavra tipo um C cedilha, né? Assunto. Então, como se separa a palavra, como se separa a palavra assunto, ó. A-ssu-nto. Não pode esquecer, pessoal. Assunto é dessa maneira. Esses S se separam. Não pode ficar junto, tá? Eles não podem ficar junto. Temos também o SC, tá? Deixar bem claro, pessoal. Fica atento com isso aqui. Eu vou explicar isso aqui, que isso aqui é interessante. Não é todos S e C que vai ser dígrafo, tá, pessoal? Por exemplo, a palavra descer. Vou explicar. Descer. A gente fala como? Pronuncia como? Descer, né? A gente pronuncia dessa maneira aqui, ó. Descer. É assim que a gente fala. Descer. Ou seja, a gente não pronuncia esse Szinho aqui. Como se pronunciasse só o C, né? Então, isso aqui é um dígrafo, tá? Porque são duas letras com um único som. E como se separa? Ó. Des-cer. Bacana, né? Então, a gente separa sempre esse dígrafo. Fica atento, pessoal. Porque nem sempre um SC vai ser dígrafo. Eu tenho a palavra escola. Isso aqui não é dígrafo, tá? Porque eu falo ES. Ó. ES. Eu falo o E e o S. CO. C.O. Né? Lá. Eu pronuncio todo mundo. Então, ES. CO. Eu pronuncio tanto o S quanto o C. Então, não é dígrafo. Se eu pronuncio os dois, não é dígrafo. Ah, deixa eu dizer, descer, eu só pronuncio só o C, né? Eu só tenho um som. Beleza. Então, é dígrafo e separa, se separam, né? Quando a gente faz a separação filárbica. Tem também o S. C.C. Cedilha. Tá bom? Uma palavra aqui, por exemplo, é a palavra nasso, né? Ou cresça. Tanto faz nasso. Deixa eu trocar de cor aqui. Na-so. E como se separa a palavra nasso? Note que nasso, pessoal. Eu nem pronuncio esse S, né? Esse S aqui eu não pronuncio. Eu só pronuncio como se fosse só o C.C. Eu pronuncio dessa maneira, ó. Na-so. Dessa maneira, né? Como se separa? Na-so. Desse jeito. Tá? Então, são separáveis. Tem que ficar atento. Temos também dígrafo X, C, né, pessoal? Por exemplo. Excesso, né? Ó, excesso. Note que eu nem pronuncio o X. Excesso. Se eu escrever excesso aqui, né? Tá valendo, né? De certa forma. Então, como que separa? Dessa maneira. Note aqui que interessante, né? Que aqui tem dois dígrafos, né? Tem esse X com esse C. Eles se separam. E tem esse dígrafo também, ó. Quando eu faço a separação silábica, eles não podem ficar junto, tá? Eles brigam entre si, não podem. Então, faz dessa maneira. E por final, pessoal, temos o XS. Um exemplo do XS é a palavrinha essudar. Como é que se escreve? Ex-su-dar. Como que se faz a separação? Ex-su-dar. Isso aqui é a mesma coisa que suar, tá, pessoal? É um sinônimo aí de transpirar, de suar, tá? Beleza. Então, é um dígrafo, se separam. Note que eu nem pronuncio, né? Ex-su-dar. É ex-su-dar. Não é ex-su-dar, né? Senão eu pronunciaria, né? É ex-su-dar. Então, não se pronuncia. Logo, é menos um fonema. Tem apenas um som. Note que todo mundo aqui tem apenas um som e faz a separação. Beleza. Nós vimos os dígrafos consonatais que se separam, tá? E existem os dígrafos, né, que não se separam. O G-U, Q-U, L-H, N-H e C-H. O G-U pode ser guitarra, né? Ou gui-tarra. Note que eu não pronuncio o U. Então, isso aqui é um dígrafo, tá? Então, como que se separa a palavra guitarra? Ó, gui-tar-ra. Note que aqui tem outro dígrafo, que é o dígrafo que se separa, né? Então, eu deixo ele separadinho, tá bom? Então, dessa maneira. G-I-T-A-R-A. Então, sempre vai ficar dessa maneira. Note que o G-U, pessoal, quando não se pronuncia o U, por isso que ele é dígrafo, na palavra água, não é dígrafo. Por que não é dígrafo? Eu falo U, eu não falo H, eu falo água. Então, isso aqui não é dígrafo. Beleza. O Q-U, pessoal, eu tenho o queijo, né? Queijo. Também a mesma coisa, não pronuncio o U. Como é que eu pronuncio isso aqui? Dessa maneira, ó. Queijo. Queijo. Né? Dessa maneira aqui. E como se separa? Ó. Queijo. Por que esse I não fica sozinho? A gente fala queijo? Não, né, pessoal? A gente fala queijo. Queijo. Tem que ficar atento, pessoal, na palavra, por exemplo, quadro. Ó. Quadro. Eu pronuncio o U. Eu não falo cadro. Eu falo quadro. Então, isso aqui não é dígrafo. Tá? Então, preste atenção. Não é porque Q é dígrafo. Tem que ver se pronuncia ou não pronuncia. Por isso que o fonema é importante. Temos também o dígrafo LH. A palavra alho, por exemplo. Né? Como se separa? A. Lho. Como se fala, né? A. Lho. Então, ele fica juntinho também, tá? Temos o NH. A palavra ninho. Como se separa? Ninho, né? Isso aqui, pessoal. Esse NH aqui, ele tem som de... Assim, ó. A pronúncia é dessa maneira, ó. Ninho. Ninho, né? Por incrível que pareça, é desse jeito. Então, se separa dessa maneira, ó. Vou botar uma entre aspas aqui. Isso aqui é como se fosse falado, né? Ninho. Fica juntinho. E o CH, classicão, chuva. Então, ele tem som de chuva, né? Um som de X, né? Chuva. Então, dessa maneira. Então, ele tem um som de X. É um único som. Então, aqui temos a separação dele. Vai ficar chuva. Simples assim. Beleza. Descobrimos os dígrafos consonatais. São duas consoantes com um único som. E a gente viu como se separa algumas deles, né? A gente vai agora, pessoal, para os dígrafos vocálicos. Isso que é de extrema importância. Nós temos o A com M. A com M. É M. É N, né? O IN. O ON. E o UM. Ó. A, E, E, I, O, U. Seguido de M ou de N. Não tem mistério. A, E, E, O, U são as vogais. Seguido de M e N. Não tem mistério. E por que eles são dígrafos vocálicos? Eles só têm um som, pessoal. A palavra AN é isso aqui. O A com tio. Aqui também. O IN. O E com tiozinho em cima, né? IN. ON. UM. É o Uzinho com tiozinho em cima. Então, olha que viagem, né? É assim mesmo. Olha que viagem. Então, o DIC só tem um som. Vamos ver direitinho cada letrinha? E eu deixei um de vermelho aqui. Justamente eu quero falar um pouquinho, né? Sobre esses dois ios aqui que é importante. Mas primeiro vamos aprender. O AN, por exemplo, pessoal. A palavra campo. Eles ficam sempre juntinho, tá? Campo. Então, como que se pronuncia isso aqui? Assim, ó. Campo. Tá vendo o A com tio? É assim. Então, quando você vê um A com M com um som de AN, a gente tem aqui um dígrafo, tá? Então, isso aqui também é dígrafo, tá? Então, a palavra campo também. A palavra sangue, né? Então, isso aqui é um dígrafo, tá? É notório, né? Que a gente consegue distinguir isso aqui. Cuidado. Cuidado. Por exemplo, a palavra cama. Não é porque tem um M, né? Um AM. Que é dígrafo. Porque isso aqui não é. Tá? Por que isso aqui não é? Eu acho que eu pronuncio todos eles. Cama. Então, isso não é dígrafo, tá? Dígrafo é como acontece essa situação aqui, ó. Campo. Conso um. Um. Em. Um. Aqui é cama, né? Cã. Não, não. É cama, né? Não tem nada a ver com um, em, ó. On. Um. Tá? Então, sempre. Não pode confundir, pessoal. Não é porque tem um AM que é dígrafo. Depende do som. A palavra sempre, né? Nesse caso aqui. Sem. Ó. Sempre. Não, aqui eu botei errado. Peraí, eu até errei aqui, ó. Ó. Sempre. E o EM com N aqui pode ser tento, né? O verbo tentar, eu tento. Ó. Como se pronuncia, né? Tento. Que viagem, né? Mas dessa maneira mesmo. Com o IN aqui eu tenho limpo, ó. LIM. LIMPO. LIMPO. Como se pronuncia, ó. LIMPO. Dessa maneira. Tá? A separação, pessoal, ele fica sempre juntinho, tá? Então, não tem mistério. A separação aqui não tem mistério, ó. LIMPO. Não tem muita coisa. Ele fica sempre juntinho. Tá bom? Aqui, ó. OM, né? Vai ser ombro. Como que se pronuncia, né? Seria dessa maneira. OM. Opa, não. Aqui o OM já tá. Dessa maneira. OMBRO. Estranho, né? Mas dessa maneira. Então, nós temos aqui um encontro aqui, né? Já temos o tonto. Mesma coisa. Pronúncia. E o 1, né? Temos o BUM, BUM. 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 E aqui são quantos? Um, dois, né, pessoal? Se a gente fosse botar isso aqui, bonitinho, seria assim, ó. BUM. BUM. Quantas letras tem aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Quantos fonemas? Um, dois, três, quatro fonemas. Por que tem quatro fonemas? Porque existem dois dígrafos. A gente conta a quantidade de letras, elas são seis, e subtraem a quantidade de dígrafos. Vamos lá. Um, dois dígrafos. BUM, BUM. Dois dígrafos mesmo. Então, é seis menos dois, quatro. Beleza. Pessoal, por que eu comentei? Por que aquilo lá em cima tá de vermelho, né? E eu quero chamar a atenção bacana aqui. Quando o AM, vou botar aqui, o AM, ou o AN também. O AN nunca vai tá, né, pessoal? O AN nunca vai tá, tá? Eu botei em vermelho os dois aqui, mas o AN não. É só o AM e o EM, né? Beleza. Quando esses dois estão no finalzinho, no final, no final da palavra, eles não são dígrafos. Como assim? Olha lá, a palavra campo é... A palavra cama não, óbvio que não, né? Mas a palavra campo é... A palavra ANTA, ó, lá em cima, pessoal. ANTA. É dígrafo. Por quê, ó? AN-TA. Né? Mas o A e o EM, com M, né? No finalzinho da palavra, não é... Vamos dar um exemplo aqui pra ficar legal. Vou botar aqui pra você. Ó. FA-LÃO. Por que isso aqui não é dígrafo? Não seria assim, Alexandre? FA-LÃO. Não. Seria FALÃO. Né, não? A viagem aqui, pessoal, é o seguinte. Isso aqui se fala dessa maneira, ó. Se fala mesmo, ó. FA-LÃO. FA-LÃO. Tem um som de O. Esse M acaba tendo um som de O. É uma viagem, né? Mas é real. Então, não é dígrafo. Porque aí teria o FA-LÃO, tá? Então, o M teria um som de O. Então, não é dígrafo. Isso aqui acontece só quando tá no final, pessoal. É diferente, né? De também. Ó, o também é interessante, ó. Também. Aqui tem um dígrafo. Também. Agora, esse Ezinho aqui não é dígrafo. Por que ele não é dígrafo? Porque o M tem som de I. Eu vou explicar direitinho. A palavra BEM, ó. BEM. Na verdade, ela se fala, né? Dessa maneira, ó. BEM. É uma viagem E, tá? A palavra CANTEM, ó. Mesma coisa, pessoal. CANTEM. Isso aqui é um dígrafo, tá? CANTEM. AN. AN. I. TEM. Esse TEM não é. Por quê? Porque T E I. CANTEM. Mas, Alexandre, não tem som não. Mas é e ponto não, gente. Tem que discutir, tá? Cuidado com a AN e EN. No finalzinho, eles não são dígrafos. Por quê? Porque o M no finalzinho de ambos, né? Aqui é M, ó. Aqui é M. Aqui também é M. Os dois aqui, nesse caso, tem som de I. O outro tem som de O. Logo, eles não são dígrafos. Eles têm um som próprio. Não é o som deles, né? Não é o som de M. É o som de I. Mas, mas, eles têm um som. Então, não é dígrafo. Para ser dígrafo, tem que ser duas letras com um único fonema. Beleza. Pô, ficou ligado nisso aí. Show de bola, pessoal. Isso é dígrafo. O dígrafo, não só partindo e terminar aqui, ó. São os X da vida. Quando é? O táxi, né? Como que se escreve o táxi, né? Como se fala? Tá- Si. Então, é um caso aqui, pessoal, de o X ter dois fonemas. Tô repetindo isso, né? Mas, é bom que grava. Dois fonemas. Isso aqui é considerado, considerado, não é considerado, né? Um encontro consonatal. Inclusive, vou até botar um, uma questão sobre isso, né? Que caiu em prova. Sexo também, ó. Se- Que- Isso. Desse jeito. Se- Que- Isso. É. Então, esse X tem o som de KS e a palavra tóxico. Tó- Si- Co. Não é tóxico, né, pessoal? Se fosse tóxico, não teria isso, tá? A palavra taxa, por exemplo, ela não tem isso. Não é dífono. Então, preste muita atenção. Com os dífonos. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Facebook, nosso Instagram, nosso canal tá aí. E no Instagram também, pessoal. Segue a gente lá. E vejo vocês na nossa próxima aula. A gente vai fazer um exercício bacana, que caiu em prova recente, sobre esses conceitos de fonética, letras e sílabas. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, tchau.